Senair Gomes da Silva, estou aqui para agradecer a quem nos acompanha já há algum tempo, um feliz ano novo e muitas realizações para o próximo ano. Um abraço bem grande a todos. A TV Cidade quer registrar o agradecimento a todos que nos prestigiaram, aos apoiadores que reforçam as suas marcas em nossa programação diária. Agradecer aos apresentadores que, com o seu brilhantismo e conhecimento, repassaram preciosas informações aos nossos telespectadores e seguidores nas redes sociais. Olá, pessoal da TV Cidade, amigos da TV Cidade, programa Despertar da Consciência. Queremos desejar a todos vocês um excelente final de ano. Meu nome é Aline Bariveira e estou aqui para agradecer a companhia de todos no programa Viajando com a TV Cidade. Um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo, muita paz, muita luz. Um abraço do Padre Ezequiel. Meu nome é Moisés Xangô, sou apresentador do programa Minha Fé. Desejar também a todos boas festas e um próspero e feliz ano novo. Eu me chamo Gabriel Melo, sou especialista em investimentos. Meu Instagram é arroba escolha investir sempre, segue lá. E eu também sou apresentador do Liberdade Financeira. Feliz Ano Novo para todos vocês e que a gente possa ter um ano 2022 mágico para todos nós. Nós estamos aqui justamente hoje para dizer a você obrigado. Abraço a minha família, ao meu filho, a você que está em casa, os nossos operadores, a direção da TV Cidade. Muito obrigado a todos. Eu sou a Gabriela Bicinha, sou consultora do sono e rotina infantil, educadora parental e especialidade em saúde integrativa infantil. Então eu vim aqui deixar esse abraço e essa plaquinha linda para você e desejar boas festas e um ótimo ano novo. Beijos, tudo de bom! Olá, eu sou a Cris Quebim, apresentadora do programa Criando Mais, terapeuta, que no próximo ano a gente possa ter muita saúde, muitas alegrias, muitas felicidades. Que seja um ano próspero e abundante para todos nós. Fiquem bem, boas festas! Meu nome é Maurício Bianchi, sou presidente da OAB na gestão 2019-2021. desejo a todos um excelente 2022. Olá a você, nosso ouvinte, nosso telespectador do programa Advocacia para Todos. Meu nome é Alex Seben, eu sou advogado. Quero desejar um próspero ano novo. Meu nome é Thiago Trois, sou advogado. Desejo a todos um excelente 2022. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Sousa, mais conhecida como Mônica. Trabalho com marketing digital nas redes sociais, do mentoria, consultoria, sou videomaker e também fotógrafa. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês, telespectadores do Conectados pela Rede. Então, gostaria de desejar para vocês ótimas festas e que o ano de 2022 seja muito abençoado. Cabe a nós da Popenfar, Associação dos Aposentados de Farrupilha, agradecer a todos que estiveram ao nosso lado. Feliz 2022! Eu sou Suzane Silveira de Souza E venho hoje aqui agradecer a todos vocês pela companhia de estar nos meus programas através de Mulheres na Real, Feitos e Efeitos, Vez e Voz e o meu Show Dó, que é o Ateliê na TV Cidade. Boas festas e um feliz ano novo, cheio de esperança e amor. Eu sou a Pérola César, apresentadora do programa Resolvendo Dilemas, passando para desejar para você excelentes festas de final de ano. Eu sou a Cintia Andrade, fisioterapeuta, e hoje eu vim apenas agradecer a todos que acompanham o canal Fisioterapia em Foco. Um ano novo maravilhoso para todos vocês. Estou aqui para desejar a todos um próspero ano novo e boas festas a todos. Abraço! Eu sou a Karine, sou apresentadora do Eleve-se, facilitadora da Elevas, votos de boas festas, votos de união junto à família de vocês, deixar um grande beijo e um feliz ano novo, uma boa entrada de 2022. Venho aqui em nome da Brinca Comigo, agradecer a todos vocês que puderam assistir os programas do Infância em Cena e desejamos um ano de 2022 de muita prosperidade e saúde para todos nós. Sou Toni Tomé, apresentadora do programa Mulheres Brilhantes. Então que esse próximo ano ele seja maravilhoso, chegue de coisas boas. Trai vini, entre os vinhos, que esses sejam nossos piores momentos. Feliz 2022! Olá, queridos telespectadores da TV Cidade, do programa Pró-Animal. Feliz Ano Novo para todos! Eu sou o Dr. André Luciano Pazinato da Costa, cirurgião bucomaxilofacial, especialista em ortodontia. Trabalho na São Lucas Estética Bucal. Sou apresentador do programa Meu Voto Vale. Eu sou a Viviana Souza, apresentadora do programa Universo Reiki. Terapeuta holística, desejo boas festas, um feliz Natal, um próspero ano novo. Sou Margarete Andriaza, psicóloga, que trabalha em consultório psicológico em Favopili, apresentadora do Bem Viver Corpo e Mente. E desejar para vocês, assim, boas festas, um ano de conquistas, um ano de cada vez mais da gente ser melhor. Bom, pessoal, eu estou aqui para desejar a todos vocês boas festas, um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Boas festas são os votos da ComBrasil.